Estou sozinho aqui, perdido na cidade Não sei aonde estou, carente desse amor Um rio de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Meu sol se corrigora Pensar alguém que chora É mesmo assim eu estou Só tu estás em mim Eu te vejo em cada gosto Só no meu olhar Não é do meu pensar Mas me deixa de louco Será que estás pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para contigo Ouvir o meu grito Será que está pensando em mim Sentindo o que eu sinto Será que chora para contigo Ouvir o meu grito de amor Natália Ferreira Sejam felizes sem prejudicar ninguém Como diz aqui a minha amiga Natália, já tenho saudades suas Vem a dar uma palma para os bailarigos Não é do meu rumo Mas muito mais Não é do meu rumo Não é do meu rumo Ou o meu rumo Tivinha que sentir Não baixa da banheira, não sei onde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. As luzes se apagaram, não pagaste a conta, o sol já despertou. Eu sou a corribora, o pensado é que chora, é mesmo assim que eu estou. Só tu estás em mim, eu te vejo a cada rosto. Eu sou o meu olhar, a luz do meu pensar, estás me deixando amor. Será que estás pensando em mim, sentindo o que eu sinto? Será que chora para dormir, ouvindo o meu riso? Será que estás pensando em mim, se eu não sentindo o que eu sinto? Será que chora para dormir, ouvindo o meu riso de amor? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Obrigado.